Só agradece a esse dia que foi dado Agradece a natureza e o cuidado Agradece novo dia, outra chance de recomeçar O erro só agradece a esse dia que foi dado Agradece a natureza e o cuidado Agradece novo dia, outra chance de recomeçar Graças te damos pela vida Pela oportunidade de cantar e ser ouvida Graças te damos pelo amor Energia que inspira a luta contra o opressor Janela abriu e o sol entrou Trazendo vida e inspiração Os que foi de a dia quem mandou Em gratidão desenvolve a missão A de cara com o sistema que te julga E não te dá opção Não tem progresso sem acesso Pense no gueto e é isso que eu te peço A quebrada produz e é de qualidade Em agradecimento faz a arte da realidade Damos graças e louvores Agradecemos independente das dores Damos graças e louvores Agradecemos independente das dores E só agradece a esse dia que foi dado Agradece a natureza e o cuidado Agradece novo dia, nova chance de recomeçar Sabar o amor Amarelo Oi, janela abriu e o sol entrou Trazendo vida e inspiração Os que foi de a dia quem mandou Em gratidão Desenvolve a missão A de cara com o sistema que te julga E não te dá opção Não tem progresso sem acesso Pense no gueto e é isso que eu te peço A quebrada produz e é de qualidade Em agradecimento faz a arte da realidade Damos graças e louvores Agradecemos independente das dores Damos graças e louvores Agradecemos independente das dores Só agradece a esse dia que foi dado Agradece a natureza e o cuidado Agradece novo dia, nova chance de recomeçar